Mais uma edição do Baião do Jade Souza foi realizada na noite desta quinta-feira na região Bragantina. Depois de contemplar várias comunidades de Augusto Corrêa, Traquateua, Viseu, Bragança e entre outras cidades, dessa vez aconteceu na comunidade Pontinha do Bacuriteua, zona rural de Bragança. O evento teve início por volta das 16 horas com o torneio de futebol feminino, onde times de outras comunidades, como a Carajó, América e quilômetro 7 do Montenegro, juntamente com o time da Pontinha, disputaram quem seria o grande campeão desta edição. Com jogos disputados até o último minuto e até com decisões sendo levadas para os pênaltis, o time do União São João, representante do quilômetro 7 do Montenegro, acabou levando a melhor e conquistando o título, inclusive recebendo um prêmio em dinheiro entregue pela vereadora Irene Farias. A jogadora e capitã do time fala sobre a importância da realização de eventos como esse, que promovem o futebol feminino. É uma alegria muito grande participar de uma coisa tão grande como essa, e mais gratificante ainda a gente vir de longe, com todas as dificuldades que tem, e chegar aqui, dar nosso máximo, jogar com vontade, com raça, e no final ser campeão, é muito gratificante para cada uma de nós. E mostra também a força do futebol feminino em toda a região Bragantina. Sim, sim, claro. O futebol feminino não é tão valorizado, entendeu? E vocês com esse projeto valorizam o futebol feminino. É difícil a gente ver, antes a gente via poucos times femininos, hoje em dia a gente vê vários, entendeu? Porque tem pessoas que acreditam no nosso talento, que acreditam no nosso potencial que a gente tem. Já a capitã do time da Pontinha do Bacuriteua, que ficaram em segundo lugar, eles receberam uma bola como incentivo para o futebol na região. Ela agradeceu pela oportunidade. É um grande incentivo para nós mulheres, porque até porque na nossa comunidade a gente não é tão incentivada, né? Então a gente ficou feliz com a oportunidade de vir outras meninas, né? Fazer o torneio, e que nós merecemos chegar na final, né? Com a graça de Deus, nós não levamos o título, mas a gente participou. O que é a maior alegria que nós tivemos é participar, e sempre continuar participando. Agora, qual a importância de um evento desse na comunidade, que traz outros clubes para disputar aqui também, toda essa festa que é feita na comunidade? É importante para nós mulheres, né? A gente tem a oportunidade de jogar com outras meninas, né? Que vieram das suas comunidades, vieram jogar conosco, e também que jogaram muito bem. E a gente ficou muito feliz com a oportunidade que eles trouxeram para cá para a comunidade, envolvendo nós mulheres. Durante o torneio, fora do campo, houve uma ação de cortes de cabelo, oferecida para as pessoas da comunidade. Após o torneio, a programação continuou com a presença de cantores da terra, que animaram a ação, como Edivaldo Silva, Você me chamava de benzina e joia rara, era o que você mais amava, era o seu pedaço do céu, né? Kleber Santos e Nonatinho dos Teclados. O evento também teve a participação de cantores góspeos. Eu disse que eu te esqueci Meu filho, jamais desisto de ti E a calúnia que me deu pra mim Pensei nas vezes Em desistir Um dos principais nomes da noite, o ex-cantor de brega Cícero Rossi, Também marcou presença na ação E animou a noite com músicas que fazem sucesso até hoje, Porém, agora adaptadas com mensagens que falam de Deus. Quero estar só com Deus A glória constante Eu não errei demais, me arrependi De todo esse tempo que perdi Na escuridão Eu quero viver os sonhos teus Jesus traz tudo o que adoro Que adoro Senhor, ilumina os olhos meus Esperei luz que me acendeu O que também chamou a atenção Foi a palestra antidrogas Oferecida pelo professor Coelho Que chamou a atenção de pais, crianças e adolescentes presentes no evento O que eu vim falar para as crianças É sobre as drogas Hoje nós temos uma infinidade de drogas Muitas das vezes Devido a situação financeira de uma criança Tem pessoas que se aproveitam da oportunidade De colocar essa criança no mundo das drogas Para que? Passar droga Vender Fumar Enfim Se tornar um usuário Eu vou te dar Só lembrar que um usuário de droga Ele cria problema para a família dele E para eles todos Houve ainda um espaço para as crianças com brincadeiras Entregas de pipocas Doces Recheados e brinquedos Uma programação voltada para toda a família Com a realização de brechó de roupas e calçados Logo depois Aconteceu a distribuição do degustoso Baião Para evitar a transmissão do novo coronavírus Máscaras foram distribuídas Para quem participou do evento Que já é realizado Há quase nove anos na região Bragantina Idealizada por Jade Souza Felicidade total realmente De vir aqui na comunidade Da Pontinha do Bacuritê Ser muito bem recebido Pelas famílias que receberam muito bem a gente Mais de oito anos nessa história Nessa vida De levar esse entretenimento Tivemos desde cedo aí Um evento esportivo Que movimentou o futebol feminino O futebol feminino é uma bênção realmente Estou muito feliz hoje Com a presença do Cícero Todos os nossos amigos Você Jair A rapaziada aqui da equipe da TV Mania Estou muito feliz realmente de estar aqui Mais uma vez E que vai ser Hoje já são oito Mais de oito anos De muitas comunidades já Que já recebeu Esse evento social E tem a intenção De levar Simplesmente Alegria Felicidade Para as famílias Principalmente para as crianças Da nossa região Se você quer ajudar Quer contribuir Chegue com a gente Não importa Não importa Aqui não tem nenhum cúnio político Tem somente A intenção De Com certeza Levar esse benefício social Esse exemplo De responsabilidade social Para as comunidades Que tanto precisa De saúde pública Tanto precisa De uma atenção E nossa Estamos fazendo É pouco É pequeno Mas estamos fazendo Nossa parte Se todo mundo fizesse um pouquinho O mundo seria muito mais feliz A gente percebe Que o evento Envolve o esporte Envolve alegria Envolve música Brincadeira Para as crianças É realmente algo completo Para a comunidade Com certeza Absolutamente O esporte Nas comunidades É muito importante Eu que sou No interior Do Monte Negro Fiquei muito feliz Quando chegamos na comunidade No final de semana Não tinha outra opção Tinha um futebol Que a gente se reunia Nós nos reuníamos E ia jogar aquele futebol Naquela comunidade E depois a comunidade Vinha e agia Havia Esse entretenimento Havia Essa interatividade Das pessoas Dos times Que no futebol Aliás Nas comunidades Às vezes Não tem água encanada Às vezes Não tem saneamento básico Mas tem um campinho De futebol E é isso que movimenta A economia É isso que movimenta A comunidade O futebol E claro Incentivando o futebol Feminino E representa muito bem A gente Tem a Copa Mania Que tem Futebol Feminino E eu estou muito feliz Juntamente Com todos vocês A nossa equipe Da TV Mania Nossos amigos Apoiando esse evento De muitos Que vão ser realizados Ainda Na região Bragantina O cantor evangélico Cícero Rossi Uma das grandes Atrações da noite Conversou com nossa equipe Juntamente com sua esposa Que afirmaram Todo o seu amor Por Bragança E falaram sobre a importância De ações como esta Olha Jairo Souza Eu quero em primeiro lugar Te felicitar Por esse talento Que você tem Já falei com minha esposa Que eu vou te ver Muito alto Tá Guarda isso No teu coração E o Jade Eu olho pra ele Só tem um amigo Que eu posso comparar A ele Meu amigo Paulo Aquino Lá de Manaus É umas pessoas Que já são Ricas de espírito Ele é uma pessoa Abençoada Ele não faz Com interesse nenhum É difícil Ver uma pessoa assim Um abraço pra você Jade Do meu coração Eu quero estar contigo Todos os anos Aqui Em qualquer evento Que você fizer E eu fico feliz Com o povo aqui De Bacuriteua Ter aceitado Esse convite E participarem Em peso Desse evento Maravilhoso É Da TV Record Aqui com O nosso amigo Jade Souza E aqui está Minha esposa Que também cantou O hino maravilhoso A pastora Karina Pastora Realmente a senhora Também fez parte Desse evento Cantando Animando São crianças São famílias E também vocês Ajudaram A trazer uma palavra De ânimo De amor Para essas pessoas Eu só tenho a agradecer A Deus Porque O amor Ainda que eu fale A linguagem dos homens E dos andes Ainda que eu tenha O dom De profetizar Se eu não tiver Isso aqui Tudo isso Que foi envolvido Hoje O amor A misericórdia O perdão E o amor De distribuir Os necessitados Para aqueles Que precisam De uma palavra Esse trabalho É fundamental Para a vida Das comunidades Eu só tenho a parabenizar Esse trabalho Da Rede Reforça Eu só tenho a parabenizar Vocês Porque é um trabalho Muito lindo Isso aí É levar o ídio Do Senhor Porque quando nós Olhamos pelos nossos próximos Nós estamos olhando Com olhar de misericórdia De amor Parabéns Parabéns Para toda a equipe Por esse trabalho Trabalho maravilhoso E lindo Diante do homem Diante de Deus Que as bênçãos do Senhor Venha sobre a TV Record Venha sobre o Jade A esposa A filhinha dele Sobre o meu irmão Jairo Souza Toda a equipe Da TV Record Aqui de Bragança Para todos os bragantinos Aquele abraço Do coração Aqui do ex-cantor De brega Cícero Rossi Durante o evento Diversas pessoas Se apresentaram Cantando e trazendo Mensagens de Deus A cantora Cleia Reis Falou sobre a alegria De participar E parabeniza Pela realização Do baião do Jade Souza Para mim foi uma alegria E segundo Todo mundo Todo mundo Ficou satisfeito De roupa O baião do Jade Souza E tudo foi muito bem feito Por Deus encaminhou Vocês aqui na pontinha do Bacuriteu No mais muito obrigado Foi o senhor Que entrou em contato Com o Jade Pedindo a realização Do evento aqui Oi Eu Fez esse convite Para ele Ele não meteu esforço Diz que vinha e veio Grande amigo meu Como vocês A gente está conhecendo aqui E isso eu quero dizer A comunidade da pontinha Vamos ter coragem Vamos ter força Me ajudar Que a gente está trazendo Os amigos Aqui nessa comunidade A alegria de vocês E de todo o povo Que está presente